Olá, boa noite, tudo bem? Em pauta de hoje, adiamento eleitoral. O que essa mudança significa sobre esse assunto tão importante e tão polêmico? A gente conversa hoje, então, com o Rogério Merrana, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, Rogério? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Roberto, e nosso colega que será apresentado. Isso aí. Boa noite também para o Marcelo de Giuseppe, cientista político. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Roberto. Muito obrigado pelo convite e obrigado também pela companhia do professor Rogério, do advogado Rogério. Isso aí. Vamos entender, então, primeiramente, por que essa mudança na data das eleições, Rogério? A grande questão é a pandemia, né? A gente está falando que estamos vivendo uma situação ímpar para a humanidade e isso afeta também a eleição. Como afeta toda a nossa vida, muitos estão em home office, alguns já não mais, mas também afeta as eleições por conta das aglomidações. O Tribunal Superior Eleitoral estava fazendo um acompanhamento da situação e deu indícios de que algumas atitudes que o tribunal precisa tomar nos estados, já nesse momento, não estavam sendo possíveis. Então, por isso, o tribunal recomendou ao Congresso, que é quem tem a capacidade de fazer a alteração, que fosse feita essa alteração que veio. Então, para a gente entender o que essa mudança realmente significa, aí, Marcelo, o que isso favorece, então, os novos candidatos e os candidatos à reeleição? Existe uma diferença de interesses nessa data? Sim, na verdade, essa mudança, ela veio trazer um pouco de justiça, Roberta, porque as prefeituras, no caso, não pararam de trabalhar, né? Os prefeitos com máscara puderam continuar fazendo suas visitas, tocar obras, continuam limpando a cidade, porém, a oposição ficou impedida de andar. Então, impedida e até mesmo porque, quando fosse, se fosse andar, a motivação seria uma motivação política, diferente do prefeito que está trabalhando. E veio trazer mais justiça, mas, mesmo assim, essa data, essa mudança, favorece ainda, em alguns pontos, a situação. Por que eu digo isso? O fato do prefeito receber, ou a prefeita, ter mais alguns dias para poder nomear algumas pessoas, a convenção foi jogada um pouco mais para frente, isso dá uma vantagem, porque, psicologicamente, a eleição já está acontecendo, né? Nós estamos realizando muitas pesquisas e os nomes já estão fechados, poucas mudanças terão. Então, mesmo assim, eu acho que nós devemos voltar no velho padrão de 2008, de mais favoritismo da situação nessas novas eleições, apesar da mudança ser oportuna para tentar trazer justiça. Ou seja, você acha que, então, essa mudança de data, jogando para frente, isso acaba favorecendo os novos candidatos, não os candidatos à reeleição, é isso? Não, na verdade, ela trouxe aí um pouco mais de justiça, mas, mesmo assim, como a gente conhece como funciona esse jogo, colocar 42 dias a mais, como psicologicamente, todo mundo já encontrou o seu caminho político, você ter mais tempo para nomear, de repente, alguém do outro lado, dar um cargo comissionado, por exemplo, para um candidato, algum parente de candidato a vereador, lá para 15 de agosto, isso dá uma vantagem, novamente, não estou dizendo que isso seja praxe, só estou dizendo que abre uma oportunidade para que haja aí uma mudança. Mas a mudança é oportuna para trazer mais justiça, porque, do jeito que estava, estava muito desfavorecida a oposição. Doutor Rogério, concorda? Eu vi ali mencionando, sim, com a cabeça, também concorda que essa mudança eleitoral acaba auxiliando, de alguma forma, quem já está no poder? Quando ela realoca todo o calendário eleitoral, ela reabre algumas, e leva para mais longe no ano, não em relação à eleição, mas no ano, realmente algumas oportunidades de composição política que teriam sido extintas agora em julho. Então, realmente, você tem esse cenário. E também, apesar de não ser a minha área de expertise, também a minha impressão é a mesma do Marcelo, no sentido de que, realmente, nesse momento, quem está na gestão está nas ruas atuando contra a pandemia, ao passo que a oposição não tem essa disponibilidade. Ela estaria na rua, num momento difícil de estar na rua, falando de política, que acho que, nesse momento, as pessoas não estão tão preocupadas com a política quanto estão com as próprias vidas, com os salários e com outros problemas. A UND perguntou para alguns prefeitos na nossa região o que acharam do adiamento das eleições. A gente perguntou para o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Vamos ver? Olá, boa noite, Roberta. Boa noite, telespectadores do Notícias em Debate. Esse debate em relação à questão da prorrogação das eleições para mais 45 dias, eu acho que é importante, né? Importante porque, no meio da pandemia, vai ser impossível alguém fazer campanha, debater os problemas importantes da comunidade, da sociedade. vai estar extremamente apimentado pelo problema do Covid, problemas que derivam disso, e talvez as pessoas não consigam entender melhor o que pensa cada candidato. É importante a gente ter essa percepção para que a gente possa avaliar a democracia. A democracia pressupõe não só que a gente possa votar, né? O direito de voto, mas um voto consciente. E o voto consciente é quando a gente consegue julgar as pessoas pelo seu passado, pelo que fizeram, né? Em prol da sociedade, julgar as pessoas também pelo fator das propostas que estão apresentando. Se elas são factíveis, é óbvio que a gente precisa ver o que é possível e qual é a capacidade da sociedade de realizar aquelas transformações que essa pessoa está querendo se propõe a fazer. Então, é fundamental que a gente, com muita serenidade, vá às urnas agora no fim do ano, mas com senso crítico de cidadão. Então, a gente tem uma posição clara de que tem que prorrogar as eleições mesmo. Está aí o posicionamento, então, do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. A gente também conversou com o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes. Vamos assistir? Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que nos assistem. O adiamento das eleições deste ano foi matéria sugerida pelo Tribunal Superior Eleitoral após discussões intensas, inclusive com os órgãos de saúde. Portanto, no meu ponto de vista, medida assertiva, uma vez que a nossa prioridade é cuidar da saúde da população. Está aí o posicionamento, então, do prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio. Os dois prefeitos mencionados não são candidatos à reeleição. É importante a gente mencionar isso. Só para a gente entender um pouquinho, então, Rogério, esse cenário que está se formando, com essa nova mudança, como é que ficam os prazos? O que acontece? O que muda a partir de agora? A gente teve um realocamento de todos os prazos e o calendário eleitoral, ele é construído tendo com base a data da eleição. Então, quando vem uma reforma constitucional e ainda que numa situação excepcional e só para essa eleição, é bom que fique claro, as próximas voltam para o primeiro domingo de outubro, é só para essa eleição que está sendo feita, quando vem a norma constitucional e leva a eleição para 15 de novembro, todo o calendário que é contado a partir da eleição tem que ser readequado. Inclusive, nós estamos na expectativa real que o TSE, que está nesse momento em suspensão dos prazos dos tribunais superiores, mas que o TSE venha a expedir agora, em semanas, uma resolução regulamentando esse calendário, porque ele é... O fato é que a própria norma constitucional já dá essa resposta, que o TSE vai só formalizar. No sentido de que a gente pega esses prazos que são contados da data da eleição para trás e faz essa contagem adaptada. O que a norma constitucional fez, e que aí a gente precisa ter em mente, é que alguns prazos que também são contados da data da eleição para trás, mas que já tinham ocorrido quando a expectativa era que a eleição fosse em primeiro de outubro, aí a norma constitucional falou, olha, isso aqui a gente não vai mexer. Isso é muito importante, não é específico, que a gente fala que a gente chama de desincompatibilização. O que significa essa palavra? De uma maneira bem simples. Significa que algumas pessoas precisam parar de exercer suas funções para que isso não influa na eleição. Então, a lei exige que algumas pessoas se afastem de alguma função que exercem para não ter nenhum favor em cima dentro da eleição. E, dependendo da situação, do cargo que a pessoa quer ocorrer e do cargo que a pessoa tem, esse prazo pode ser de seis meses, de quatro meses ou de três meses. O calendário eleitoral ajeitou o prazo de três meses, então, três meses na seleção vai ser agora, dia 15, porém, perdão, dia 15 de agosto, porém, os prazos de quatro meses, de seis meses, que já tinham se vencido se a eleição forçada no futuro, foram considerados extintos e quem não se licenciou naquele momento não pode mais fazer. De resto, o calendário vai seguir esse caso da discussão contábil. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre as novas leis e sobre fake news. Não sai daí, é um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é adiamento eleitoral. E sobre isso, a gente conversa hoje com o Rogério Merrana, advogado especialista em direito eleitoral, e o Marcelo de Giuseppe, que é cientista político. Nesse bloco, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão das fake news. A gente pode dizer que é a principal mudança esse ano em desrespeito às fake news? Marcelo riu. Marcelo responde. Não, na verdade, Roberta, é que fake news em eleições acontecem desde que elas existem. A que eu mais condeno de todas é porque, da minha área de atuação, é a fabricação de pesquisas eleitorais. cientificamente, a gente tem que essas pesquisas eleitorais fajutas, elas não mudam em nada ao quadro. A mudança principal que poderia acontecer ficaria dentro da margem de erro amostral, então isso não tem função. Mas, alguns políticos ainda acreditam nesse poder da pesquisa fajuta. Então, essa é uma grande fake news que não funciona. O problema é que as redes sociais, elas têm sim um poder maior para a destruição da imagem do oponente. Mas, também isso, mesmo com lei, eu tenho certeza que isso vai acontecer de forma, porque as pessoas, infelizmente, a gente não vai esperar 100% de honestidade de todos os lados. A gente tem que entender que nós somos seres humanos com muitos problemas. Então, eu não posso julgar ninguém. O único erro que eu considero em tudo isso é, na verdade, assim, nós darmos poder ao Estado de ter essa força total para ele ali saber exatamente o que é fake news, o que não é. Por isso que eu tenho alguma coisa contra esse projeto de lei. Mas eu acho que continuará ocorrendo as fake news, continuará enganando o eleitor. Não existe maior fake news do que prometer uma obra que não vai fazer. Vereadores, por exemplo, que não fazem obras prometendo que irão fazer obras. É uma fake news muito grande que tem um impacto muito grande, de repente, em uma região que pode mudar ali uma situação. Então, eu acredito que vai continuar da mesma forma, continuará tendo fake news e a punição, eu não sei se vai ter poder de ter algum tipo de força, principalmente, não sei se o projeto de lei irá passar. Eu tenho dúvidas se irá passar. Talvez o doutor possa ter uma ideia melhor sobre esse assunto. Doutor Rogério, como é que fica essa questão das fake news? Candidatos ou pré-candidatos que forem pegos disseminando fake news com fins eleitorais vão ser punidos? Como é que fica essa punição? O Marcelo falou principalmente em relação a você, de repente, prometer algo e não cumprir que seria uma fake news. Agora, a gente sabe que na política, na campanha eleitoral, principalmente, tem muito jogo sujo de você desmoralizar o seu oponente. Como é que fica essa questão? Roberta, primeiro, para avisar o Marcelo que ele foi ali no ponto, que eu sempre digo isso. Fake news é um nome moderno para mentira. E mentira em eleição sempre teve. A fake news é a mentira que sempre teve num mecanismo muito mais ágil e que atinge muito mais pessoas que são as redes sociais. Então, essa é a verdadeira preocupação. Quando a gente fala em legislação eleitoral, algumas pessoas sabem, a justiça eleitoral no Brasil é uma das justiças mais ágeis do mundo. Ela é uma justiça que dá respostas para processos que não tem parâmetro em nenhum outro lugar do mundo. É uma justiça muito rápida, principalmente se a gente comparar com a justiça comum no Brasil. Mas nem essa velocidade toda da justiça é capaz de evitar os danos que vêm dessas mentiras propositais, que a gente chama isso de campanhas negativas, exatamente para denegrir a imagem de alguém, pelas redes sociais. Quando o candidato fica sabendo que existe contra ele essa notícia, ela já está disseminada, ela já está gerando dos efeitos, e mesmo que você consiga rapidamente retirar aquilo do ar, você não consegue desfazer a mentira. Então, o que me parece que falta na nossa legislação é um mecanismo mais eficiente para desfazer a inverdade. Porque impedir que ela exista, eu acho que a gente não vai conseguir chegar nesse efeito porque isso é da natureza do ser humano. Hoje, a gente tem uma lei nova para quem de eleição que não está criminalizando a fake news. É bom que a gente diga isso. Ela está criminalizando o fato de, por uma fake news, surgir alguma investigação. Então, o crime, desculpe falar um pouco mais tecnicamente, mas o crime está muito mais próximo do crime da denunciação caluniosa, de você fazer uma denúncia processual de alguém de maneira mentirosa, do que efetivamente você contar a mentira. o contar a mentira está para ser proibido. Tem lá no Congresso um projeto de lei bem complicado, inclusive, que mexe com outras leis, como lei de proteção de dados, é uma coisa muito complexa, vai ser muito melhor estudada, mas que ainda não está valendo para essa eleição. Para essa eleição, o que a gente tem de novidade? Que se você compartilhar uma mentira e ela virar um procedimento investigatório, aí você está cometendo um crime. E a gente tem os ilícitos não criminais, que pode fazer você pagar uma indenização, pode fazer, você ter uma outra consequência que não necessariamente ser preso, porque não é um ilícito criminal. E esses sempre existiram para todas as mentiras. O que a gente tem agora é isso sendo preparado pelo TSE e o TSE em conversa com as redes sociais para dar a maior agilidade possível à interrupção dessas inverdades. Roberta, se me permite completar a fala do doutor, tem dois pontos que são importantes. Primeiro, que o político percebeu que as redes sociais são ótimas ferramentas de destruição do adversário e pouco efetivas para a formação e construção da sua imagem. No início, existia um trabalho muito grande do marketing digital para construir uma boa imagem do candidato através das redes sociais. Mas o poder de destruição é maior. eu só acho que é muito difícil a aplicação da lei porque é muito fácil você terceirizar para outras pessoas fazerem um ataque e você passar em colo sobre isso. Quer dizer, se a ideia é a gente culpar o candidato ou de repente caçar a chapa ou abrir uma denunciação caloniosa como disse o doutor, eu acho muito difícil. A gente sabe que enquanto você pensa em fazer uma bondade, tem três pensando em fazer uma maldade durante o momento de eleição. Não durante a vida inteira, mas durante o momento de eleição tem sempre muita gente pensando em coisa errada e é difícil você trabalhar num ambiente desse. É exatamente isso. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o adiamento eleitoral e o que essa mudança significa para a gente aqui. Não sai daí, nós voltamos já já. É rapidinho, só um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é adiamento eleitoral. O que essa mudança significa realmente para eleitores sobre esse assunto? Então, a gente está conversando com o Rogério Merrana, advogado especialista em direito eleitoral e com o Marcelo de Giuseppe, cientista político. Bom, hoje os pré-candidatos eles podem divulgar as suas qualidades pessoais e também as suas intenções. Agora, quando a gente fala de se divulgar as suas intenções, a gente já não está fazendo uma campanha eleitoral. O que diferencia então essas intenções de realmente estar se fazendo a campanha, doutor Rogério? Se voltássemos oito anos no tempo, tudo que hoje é permitido era terminantemente proibido. Mas, tínhamos uma reforma para a última eleição municipal que mudou um pouco a esse parâmetro. Hoje, foi reduzido o período de campanha, que era de três meses para 45 dias. Em toda a partida, a legislação criou a figura da pré-campanha, que é um momento onde as pessoas que têm a intenção de ser candidatos, candidatos ainda não são, por isso que dizem pré-candidato, mas que essa pessoa que tem a intenção de ser candidato está autorizada a discutir a questão política, a se manifestar, a dar opiniões contundentes, dizer o que faria, inclusive. E o que a legislação colocou como barreira que seria o limite entre a pré-campanha e a campanha é o pedido de voto. A lei fala em pedido explícito de voto e a gente tem que levar em conta uma coisa muito recente. Na última eleição federal, 2018, portanto, para cá, o Tribunal Superior Eleitoral começou a entender que pedido explícito de voto não necessariamente envolve a palavra voto. O pedido de apoio, o pedido de suporte, aquela convocação para ir-se junto, que isso já enquadraria como pedido explícito de voto. Mas, basicamente, hoje o que nós temos que separar o que é propaganda eleitoral do que não é propaganda eleitoral e, portanto, seria permitido nessa pré-campanha é a essência ou não desse requerimento ao eleitor de apoiamento ou de voto. O resto é permitido. Para a gente finalizar, então, agora, com o Marcelo, a gente sabe, estava falando um pouquinho sobre a questão das pesquisas, Marcelo, tem alguma mudança nessa eleição? O que pode, o que não pode nas pesquisas eleitorais? A legislação continua igual a partir do dia 1 de 1 de 2020. Você tem a necessidade, caso queira publicar a pesquisa, registrar no TSE. O que aconteceu, na verdade, a pandemia trouxe um alento, como eu havia falado no primeiro bloco, do governo continuar trabalhando, realizando muitas lives e mostrando preocupação com a população, logo, com os eleitores. E isso ajudou, nas pesquisas que nós realizamos em várias cidades, a avaliação dos governos. As pessoas começaram a entender que os governos estavam trabalhando em prol da sociedade. Então, isso ajudou. Agora, só complementando e terminando, o TSE em Brasília, é engraçado como eles vivem muito longe da vida normal da população, dos eleitores e principalmente dos políticos. Todo político faz campanha todos os dias. você falar a palavra voto, pedir voto, apoiamento, na verdade, o doutor colocou muito bem como deve ser feito, mas lá no chão da fábrica é muito diferente, muito diferente. É isso aí, então. Rogério, Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês, sucesso aí, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band, muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê, até mais. Música 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 Música